Nesse vídeo eu vou fazer uma análise para as notas de corte do curso de Medicina na edição 2021.2 do SISU. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay e eu falo de assuntos acadêmicos de modo geral. Então gente, muitas pessoas vêm me falando as suas notas para Medicina e como é que eu acho que vai ser, se vai dar para ser aprovado no meio do ano. etc. Ponto. Bom, acontece o seguinte, esse SISU desse ano de 2021 foi uma questão muito atípica com relação ao curso de Medicina porque não rodou tanto assim. Como já era previsto, muitas pessoas aqui no YouTube, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre o curso de Medicina e que eu acreditava que não iria rodar muito e de fato não rodou. Se você quer entender um pouco mais sobre o que aconteceu nesse SISU para o curso de Medicina e para os cursos mais concorridos, das instituições de ensino mais concorridas do país, elas geralmente estão situadas nas regiões metropolitanas, nas capitais dos estados, assiste esse vídeo aqui que você vai entender tudinho porque que essa pandemia desencadeou toda essa situação e apesar de um número de faltosos do Enem desse ano, foi recorde, muitas pessoas faltaram, mas mesmo assim as notas de corte para o curso de Medicina e para outros cursos bem concorridos estavam muito altas. Antes de mostrar para vocês o que eu acredito que vai acontecer com relação às notas de corte do SISU do meio do ano, SISU 2021.2, eu gostaria de citar alguns fatores que podem acarretar nessa nota de corte estar como eu acredito que vai estar. O primeiro fator que eu acho relevante é que o ProUni do meio do ano, que irá usar pela primeira vez a nota do Enem 2021, será agora antes do SISU. Então o ProUni acontecendo antes do SISU, já vai passar uma parcela de pessoas que tentaram entrar no SISU 2021, mas que não conseguiram. Porém, esse perfil de estudante, ele é um pouco diferente da modalidade ampla concorrência de modo geral no SISU. Por quê? Porque o ProUni, ele aceita o perfil de estudante que recebe um salário mínimo e meio por pessoa. Quando eu falo de bolsa integral e até três salários mínimos para bolsas parciais. Então existe essa diferença aí com relação ao perfil do ProUni, que é como se fosse um travamento esse perfil da renda. E além da renda, ainda temos a modalidade de cota por etnia, deficiência indígena, etc. E isso pode garantir que algumas pessoas deem prioridade para o ProUni com relação ao SISU, porque as universidades particulares, elas estão com o calendário acadêmico regular. O ensino remoto, ele foi implantado e foi bem sucedido, assim, não sei como é a qualidade desse ensino. Mas de modo geral, houve um sucesso muito maior do que as instituições federais. O que está acontecendo? Posso citar aqui como exemplo a UFPJM, que ainda está recrutando os alunos que passaram no SISU 2020.2. Outro dia eu vi que teve a chamada regular para que houvesse a matrícula definitiva desses alunos. Então eles estão sem aula até hoje, eles não começaram ainda as aulas. Se começar, não deve ter começado essa semana. Então, vamos começar a parte da análise das notas de corte. Primeiramente, esse ano, as notas de corte estavam muito, muito altas. Em medicina, a lista de espera quase não rodou em vários lugares. Se você conhece alguma instituição de ensino, principalmente na ampla concorrência em que a lista de espera para a medicina rodou, deixa para mim nos comentários que vai ser muito importante para mim continuar fazendo as análises, colhendo esses dados, para mim continuar, assim, produzindo vídeo e conteúdos para vocês. Outro fator muito interessante é que as pessoas que não foram pré-selecionadas, nem na primeira chamada regular, nem na lista de espera, estavam com diferença de décimos com relação às outras pessoas. Eu peguei várias listas de esperas e vi essa diferença de décimos. Então, agora, no meio do ano, as pessoas que não passaram no começo do ano vão jogar sua nota. Porém, elas não estão com uma nota muito abaixo daquelas que passaram no começo do ano. A diferença é de décimos. Então, devido a isso, pode ser que as notas não caiam tanto assim, as notas de corte. Gente, outra coisa que eu levei em consideração quando eu fiz essa análise. Eu peguei as notas de corte mais baixas lá do Sisu 2020.1 e comparei com as notas de corte mais baixas desse ano de 2021.1, do Sisu 2021.1. Além disso, eu peguei as notas de corte do Sisu 2020.2 para mim fazer um comparativo. E aí eu percebi quanto que teve mais ou menos de queda e quanto que provavelmente isso vai acontecer. Também olhei as listas de espera, olhei se teve muitos décimos de diferença. E, de fato, o ano passado as notas de corte estavam bem menores para o curso de medicina do que esse ano. Porém, também, gente, não rodou tanto assim. Eu percebi que isso é uma característica comum para o curso de medicina. Acho que já é algo óbvio. Eu sempre falo isso aqui no meu canal. Mas se você não sabe, medicina não roda tanto assim. É uma coisa que é meio óbvia, mas as pessoas não sabem. Porque é um curso muito concorrido. Geralmente, quando a pessoa não vai neste curso que ela passou, é porque ela teve outra opção e ela escolheu a outra opção. Mas isso fica para as pessoas que têm notas mais altas. Então, quem passou ali já no rabinho da fila, ela vai ter ali poucas opções de escolha ou talvez somente aquela. Não estou menosprezando porque, independente se a pessoa passou em primeiro lugar ou em último lugar, quando chega dentro da faculdade, está tudo junto. E, a partir dali, elas vão começar a adquirir conhecimento, fazer aquilo ali virar uma profissão, né? Então, não há diferença com relação a isso quando estão dentro da universidade. Como é que ficou, então, as notas de corte? Eu peguei aqui, para dar exemplo para vocês, a faculdade que tem a menor nota de corte do país. Ela já deve ser conhecidinha de vocês, né? Que é a Universidade Federal do Semiárido. Eu não sei como que fala, mas o Fersa. Então, gente, vamos lá para as notas. A primeira chamada regular, lá de 2020.1, ao Fersa, que foi a menor nota de corte do Brasil, estava com 757. Olha para vocês verem como que acontece. Agora, na UFersa, a nota de corte foi 771. Praticamente 20 pontos acima. 20 pontos no Enem é muita coisa. Então, o que acontece? No meio do ano passado, no Sisu do meio do ano, a UFersa de 757 foi para 755. Ou seja, caiu dois pontos com relação à edição primeira do ano passado. Mas o que acontece? Vocês perceberam que caiu muito pouco. É isso que eu estou falando. Para quem vai concorrer na medicina, a diferença é de décimos de diferença da aprovação para a não aprovação. Então, baseando nisso, já que no início desse ano, a nota de corte da UFersa estava 771, pode ser que agora, no meio do ano, caia para 769. Porém, eu deixo aqui para vocês um alerta com relação a quem vai tentar e quer fazer medicina na ampla concorrência em qualquer lugar do país. Se você tirou acima de 760, meados de 765, monte suas estratégias. Eu vou deixar um card aqui com várias dicas para você montar suas estratégias, fazer uma planilha e entender realmente se a universidade está chamando mais pessoas, se está rodando muito. Além dessa universidade aqui, eu conheço uma universidade no Mato Grosso, se eu não me engano, é campus Rondonópolis, que roda bastante, chama bastante pessoas. Porém, o corte lá, se eu não me engano, estava em 780 ou 790. Então, não é uma nota baixa, mas é um curso que roda bastante. Então, faça essa análise agora do começo do ano, do SISU 2021.1 e veja se rodou, como que fluiu as chamadas lá nesses campos que eu estou falando, Rondonópolis, em outras faculdades lá do Mato Grosso, que geralmente me chama muita atenção porque chama muitas pessoas. Agora, gente, eu vou falar um pouco das modalidades de cotas, mas eu não peguei essa mesma instituição de ensino. Como eu falei para vocês, eu sempre falo aqui, eu busco várias instituições de ensino diferentes e as que me chamam mais atenção para me estar analisando esses dados. Então, eu peguei a UFVJM, que é uma universidade, o campus no Curi, em Teofiliotone, acredito que roda mais para a medicina, apesar de ser concorrido, porque naquela região concentra-se bons cursinhos, tem uma concorrência muito grande. Por ser uma faculdade recente, a UFVJM, para a medicina, se eu não me engano, começou em 2013, é considerada recente, porque tem vários entragos ainda com relação a isso que não cabe aqui. Além disso, também é um curso localizado na região interiorana, apesar de ter acesso fácil à capital, Belo Horizonte, é algo mais interiorano. Então, eu resolvi avaliar a UFVJM, além de ser a universidade que eu estudei por um bom tempo, eu estudei lá, no campus de Amantino, então eu sempre gosto de estar avaliando com relação à UFVJM, porque eu tenho o maior entendimento sobre as notas de corte de todos os anos, porque eu sempre tentava medicina lá também. Agora eu vou falar as notas de acordo com a modalidade de cota, renda mais escola pública. Então, a primeira nota de corte lá do SISU 2020.1, ela ficou em 765. Já a nota de corte do meio do ano ficou em 754. Já agora, no SISU 2021.1, essa nota de corte subiu para 778. Vou reforçar. Isso eu estou analisando renda, um salário mínimo e meio por pessoa, mais escola pública. Então, essa cota, ela tira fora a etnia. Vamos falar a outra modalidade de cota, que vai ser renda, etnia, escola pública. Essa cota, ela é a mais restritiva. Então, nessa cota, temos que o SISU 2020.1, ela ficou em 741, gente. Estava bem baixa, né? Já no SISU 2020.2, ela ficou em 738. E agora, no SISU 2021.1, essa cota, ela subiu para 754. Isso mesmo. Então, a partir desses dados que eu peguei, eu também avaliei outras instituições de ensino. Eu só estou mostrando esses como exemplo, porque foi o que eu achei que daria para fazer maior proporcionalmente para mostrar para vocês. mas eu avaliei outras instituições de ensino. Como que eu acho que vai ficar as notas de corte para a medicina esse ano, de acordo com a modalidade de concorrência? Se você é das cotas restritivas, renda, etnia, escola pública. Lembrando que existem instituições específicas e que você deve traçar estratégias. Não é só ter essa nota, não. Dependendo da instituição de ensino que você jogar, de onde que for, da região que você escolher, pode ser que você não consiga a sua aprovação, pode ser que você fique nisso de espera e não rode até você. Então, são vários fatores. Vou deixar o link aqui com várias estratégias que eu dou para você tentar traçar ali e fazer sua planilhazinha para o Sisu. Então, gente, para a modalidade de cota, de renda, mais escola pública, acredito eu que o corte vai ficar beirando 765. Já na modalidade de ampla concorrência, como a menor nota de corte foi 771, acredito eu que não vai ter muito decaimento disso não. Eu diria ali 768, 769, por aí. E, mais uma vez, fique de olho, monte suas estratégias, porque muitas pessoas vão conseguir a sua aprovação com décimos de diferença com relação a outra pessoa e outras pessoas irão conseguir a aprovação delas com notas bem menores em outros locais. E aí, cabe você a decisão de você escolher fazer mais um ano de cursinho e tentar aquela instituição de ensino que você gostaria de cursar medicina ou se você vai optar por fazer em um lugar distante da sua casa ou um lugar que você não gostaria em uma universidade do interior, etc. Ponto. De acordo a sua nota que você vai ter essas opções. Mas, cabe somente você decidir isso. Afinal, vai ser a sua formação, né? Vai ser a decisão que vai desencadear uma série de consequências para a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, não esquece, deixa aquele like para mim. Um beijo e até o próximo vídeo! E aí,